Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Hoje conosco está o vereador Vico Queiroz, a primeira vez neste ano. Vereador, muito obrigada pela sua participação. O vereador Vico sempre se dispõe a estar aqui conosco, assim como muitos outros parlamentares nessa casa. Para nós, realmente é uma satisfação, vereador. A satisfação é minha, obrigado pela oportunidade. Acredito que nós temos que democratizar informação, prestar contas do nosso trabalho e é lógico que através desses microfones, através dessa câmera, a gente convida a população para poder participar de debates que nós temos a iniciativa de apresentar aqui na Câmara. Agradeço a oportunidade, estou à disposição para falar sobre alguns temas. Quando você falou esse debate, os temas são complexos e difíceis de resolver, né vereador? É, é importante falar sobre debate e os temas que eu estou trazendo aqui hoje são temas que talvez a população pode pensar, ah, mas eu vi que não carrega a causa da instituição de políticas públicas para o esporte. Sim, é isso que a gente trabalha. Já apresentei vários projetos que visam beneficiar esse segmento, que eu acredito que é um segmento muito importante para a melhoria de vida da nossa população, das pessoas. Mas nós também temos outras prerrogativas. as prerrogativas são fiscalizar, uma das outras prerrogativas são promover debates, discussões de temas, anunciar e trazer à população, os munícipes, os eleitores, para usarem de ferramentas que são instrumentos legítimos de uso popular, como são as audiências públicas, como são as discussões de temas. Então nós temos que promover essas iniciativas. A gente tem que encabeçar determinadas atitudes e determinadas ações que possam significar para a melhoria de vida do nosso povo. É assim que a gente faz vida pública, é assim que a gente conduz o nosso mandato. O ano aqui na Câmara Municipal, o ano letivo, parlamentar, começou em fevereiro, mas a sua agenda aí está cheia de audiências. Uma delas é a audiência dos ambulantes, vereador. E é um momento aí de muita demanda da população com relação à economia, para que as coisas andem. O que está acontecendo com essa população? Bom, esse ano é um ano de governo novo e a gente começou a nossa atividade parlamentar com reuniões extraordinárias já em janeiro. E já no segundo, no terceiro dia útil do mês, no segundo dia útil do mês. Nós começamos na terça-feira, no dia 3, já que o dia 1º foi domingo, onde a gente pôde votar projetos, fazer ajustes e reajustes em propostas apresentadas pelo atual governo. Mas vamos lá. Eu trouxe uma discussão para a Câmara e, inclusive, estamos realizando uma audiência pública para tratar a situação dos ambulantes no nosso município. Os ambulantes, eles podem trabalhar, eles têm condição de ter permissão para trabalho, desde que cumpra uma lei estabelecida em 2010. É uma lei que garante a ele o direito de trabalho, lógico que cumprindo regras específicas. E acontece que o município de Berlândia não está com essas regras vigorando. O indivíduo tenta trabalhar, o cidadão, o empreendedor tenta trabalhar, cada qual a sua maneira, e é notificado pela prefeitura, e é autuado, e tem que deixar o seu trabalho, ele perde mercadoria, ele tem prejuízo. E a gente entende que num momento de crise, num momento onde o Brasil está em recessão, nós temos que ampliar a condição de trabalho e não dificultar. Evidentemente que não conflitando, confrontando e nem trazendo prejuízos para aqueles que desenvolvem atividades convencionais. Os empresários que têm portas abertas, alvarás de funcionamento, pagam impostos, geram empregos, têm custos maiores, eles não podem sofrer consequências negativas do trabalho do ambulante. Mas o ambulante também pode trabalhar e nós temos que considerar que é uma atividade milenar, que é uma atividade que existe no mundo afora e que não deve ser coibida. É lógico que com limite, com limite de, com local apropriado, com mínimo de permissão, com a fiscalização dos órgãos públicos e, acima de tudo, também com cumprimento de regras, até mesmo com pagamento da permissão, do alvará e tudo mais. Então nós estamos promovendo esse debate na Câmara, chamando a população, chamando todos os órgãos interessados para debater esse tema, para que nós possamos estabelecer uma trégua onde os ambulantes possam trabalhar, porque eles são regulamentados através de lei. Não estou aqui inventando, eu não quero que nós promovamos no município de Uberlândia um sistema anérquico de trabalho, de forma nenhuma. Eu quero que eles tenham a permissão concedida e para que eles possam realmente trabalhar e ter oportunidade de ter o seu ganha-pão. E mais do que isso, aquecer a economia local. Então nós estamos discutindo isso em respeito, em conformidade também, com aqueles convencionais, como eu disse. Então nós estamos debatendo esse tema para que nós possamos estabelecer oportunidade de trabalho. E no caso, os problemas de fato que eles estão vivenciando agora? Eu acho que o problema que eles têm é da prefeitura não lançar um edital, explicitando regra e dando permissão àqueles que queiram trabalhar. Por exemplo, o local onde eles possam estar? Perfeito. Local e atividade. O que eles podem fazer? Onde eles podem fazer? Em que horário eles podem fazer? Que tipo de mercadoria eles podem comercializar? Que tipo de prestação de serviço eles podem realizar? É isso que nós possamos e temos que discutir. A regra fala, a lei municipal fala, que nós temos até 500 pontos de trabalho. E nós temos muito mais pessoas trabalhando do que isso. E trabalhando de forma irregular. Então nós temos que vir e regulamentar. Fazer com que haja organização. A partir do momento em que tem organização, que tem regra, a coisa está disciplinada. Não traz prejuízo para terceiros, muito menos para eles. É isso que nós estamos discutindo. E aí nós temos que ter unidade. Uma audiência pública é uma ferramenta, é um instrumento de participação popular. Essa ferramenta, esse instrumento é que se decide questões para nós podermos cobrar direitos. E instituir deveres, lógico. Então é o que nós estamos fazendo na Câmara. Vereador, com relação ainda à questão dos ambulantes, por exemplo, os próprios órgãos públicos recebem muito essa demanda, né? Daí a presença desses vendedores ambulantes. É o que eu falei. Nós já temos uma lei de 2010, nós temos depois um decreto que veio dois anos depois disso. Se não me falha a memória, é 2012. Posso estar equivocado com relação a datas, esse não é o problema. Mas nós não temos um edital lançado. Nós não temos uma definição clara. Nós não temos um anúncio claro sobre isso. Já teve esse edital? Já teve. Quando? Não consigo te falar a data. Na gestão anterior existiu? Não. Como é que foi essa mobilização? Tem 10 anos que a coisa, no mínimo 10 anos que a coisa está correndo, é a revelia das regras. E isso está errado. Nós temos que estabelecer regras. Precisa a postura da prefeitura e da disponibilização desses ambulantes trabalhar com com medo. Para que não haja prejuízo. Você não pode vir e colocar lá um ambulante vendendo produtos alimentícios de frente de um restaurante, trazendo conflito com o restaurante. Quem estiver comercializando produto alimentício tem que estar seguindo regras sanitárias, regras higiênicas, estabelecendo horários para isso. Você não pode ter um vendedor de bebida alcoólica na frente de uma escola, lógico que não, e nem um horário inconveniente para a venda desse produto. Então, nós temos que estabelecer isso. Quem tem competência para isso é o poder executivo. Só que nós estamos aqui cobrando que o poder executivo possa disciplinar a questão o mais rápido possível. O senhor citou uma coisa, uma questão importante, que é a alimentação, o ramo alimentício. Por mais que ele seja um ambulante, ele não vai estar livre dos procedimentos, não só com relação à qualidade, mas a questão da vigilância sanitária nesse sentido, né, vereador? Então, ele não vai estar muito longe daquilo que é requerido aí nos comércios. Com certeza. Ele tem quase todas as regras próprias daqueles estabelecimentos que são convencionais. Só que ele se enquadra numa outra categoria, o Ministério da Agricultura, ele entende que a atividade artesanal, ela tem características próprias. Não necessariamente ele tinha que ter uma cozinha industrial. Ele poderia produzir esse alimento na sua residência, lógico que passando por uma fiscalização, cumprindo regras básicas de higiene e sanitárias. Mas nós temos que estabelecer isso, mesmo porque ele é menor, ele é pequeno, ele é responsável. Ele tem que dar segurança ao seu consumidor, né, para que algum problema for causado, ele é responsável por isso. Então, esses critérios, essas regras, elas já são administradas pelo Poder Executivo. Nós só queremos que isso se estabeleça o mais rápido possível. Porque o que está acontecendo hoje é que a pessoa vá trabalhar acreditando que ela pode trabalhar de qualquer jeito. Ah, eu vou lá e trabalho. Eu monto a minha banquinha e saio vendendo. Não, não é assim. E nem a Prefeitura ir lá também e suspender seu trabalho, sendo que ele vai ter prejuízo. Ele está, no momento do Brasil, é um momento de crise. Nós temos milhões de necessidades de vagas de emprego. As pessoas estão buscando, na informalidade, uma forma de adquirir renda para o seu sustento, para levar o pão de cada dia para a família. O pão de cada dia, literalmente. Então, nós temos que buscar caminhos para solucionar esse problema ou para gerar oportunidades. Nós estamos discutindo aqui empreendedorismo. E outra, sem falar que a população também gosta de ver diversificação. E esse momento agora, do que não se sabe do que virá ainda a respeito do Brasil, o momento dessa incerteza, não dá para ter uma posição muito arbitrária dos órgãos públicos, né, vereador? É, eu acredito que todo mundo tem que ter bom senso. Aham, o momento que precisa. Tem que achar caminhos para que nós possamos resolver soluções. Nós não podemos só enrijecer, endurecer e não acreditar que tem caminhos, tem soluções. Vereador, as suas audiências sobre o seu programa Quero Ouvir Você. Como que surgiu esse programa? Qual a finalidade? Obrigado também por essa oportunidade. Eu criei em 2013 um programa intitulado Quero Ouvir Você. Porque eu entendo que a população, muitas vezes, ela não tem tempo para vir à Câmara, ela fica distante da discussão política do município e nós temos que levar isso mais próximo das pessoas. Eu busco realizar essas atividades em bairros, onde a gente pode discutir com um grupo colegiado, com os próprios moradores do bairro, temas inerentes àquela localidade, soluções para problemas que existem nessa localidade. Eu estou realizando isso por toda a cidade. A gente leva a Câmara para o bairro, a gente discute com a sociedade. É lógico que lá chegam temas individuais, chegam temas que já afligem as pessoas, como é o caso de oportunidade de vaga na saúde, de oportunidade de vaga na educação infantil. Nós sabemos disso, isso já são gargalos que existem no município de Berlândia. Mas a gente quer discutir outros temas, porque talvez a Prefeitura não está atenta a problemas do tipo o Guarani quer uma praça, o Guarani não vai querer uma praça pública. Quer dizer, a Prefeitura tem que se atentar a isso, tem que pensar num orçamento de 2 bilhões de reais, como investir numa praça que possa dar lazer para aquelas pessoas daquela localidade, por exemplo. Apesar de que lá existem outros problemas. Então a gente reúne com essa população, traz a demanda específica para a administração e cobra da administração que promova uma solução para esse problema. É uma coisa meio que o orçamento participativo também, vereador? Mais ou menos, acho que a gente não pode deixar de discutir, de debater. Nós não podemos esquecer desse instrumento. E a escolha dos bairros, como é que é? É meio que por demanda. Nós somos 27 vereadores, é um grupo heterogêneo, cada qual representa temas, representa causas e representa sim também espaços geográficos. Particularmente, eu tenho uma atuação mais estreita com alguns espaços geográficos, onde a gente teve uma melhor votação, onde a gente tem uma melhor relação com aquela comunidade. Então eu busco levar isso para esses locais. Evidente que eu estou aqui de portas abertas, com o telefone à disposição, com o gabinete aberto para as pessoas, para que nós possamos estender esse programa para os outros bairros. Mas num primeiro momento, é naquela localidade que a gente tem uma relação mais estreita. Ótimo. Vereador, vamos falar rapidinho sobre a questão da denúncia que o senhor trouxe para o plenário da Câmara Municipal com relação à venda de casas do projeto Minha Casa Minha Vida. O senhor falou faixa 1 aí, pessoas realmente com renda inferior. Que situação é essa? Menina, só para você me permitir, eu não gosto muito desse tema denúncia, porque existe muito denuncismo. Existem muitos oportunistas, existem pessoas que gostam de viver da desgraça. Eu não pauto minha atuação pública nesse sentido. Mas nós estamos vivendo um problema em Uberlândia que precisa de solução. Eu fiz uma representação ao Ministério Público Federal, porque nós temos uma cidade que teve a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que são famílias e pessoas que têm renda familiar de até R$ 1.800, que é um programa para pessoas carentes, que é um programa social. E várias pessoas foram contempladas, mais de 20 mil pessoas espalhadas nos empreendimentos que estão por toda a cidade. Aqueles realizados no governo passado, retrasado pelo Adelmo, passado pelo Gilmar, desde Shopping Park, a Monte Ebron, por exemplo, para não destacar outros, como Sucupira e tudo mais. Então muitas pessoas tiveram acesso a esses programas. Só que muitas pessoas burlaram, fraudaram, inventaram que tinha renda baixa para ter uma casa para depois negociar, para alugar, para vender. E isso não é permitido por lei. Claro. E as denúncias chegam. E eles têm a audácia de divulgar em sites de busca, como a OLX, de colocar em imobiliária essa casa à venda ou aluguel. Isso não pode. Isso é crime. Isso conflita com as regras e as leis. E isso faz o quê? Isso frustra aquela pessoa que está na fila querendo a oportunidade de ter seu lar, sua casa própria. Então nós esperamos que o Ministério Público tome providências, cobrando da Caixa que seja rigorosa. Porque a Caixa Econômica é que é responsável pelo programa social daqui para frente. Depois que a chave for entregue, é a Caixa Econômica que tem a responsabilidade de investigar isso. É lógico que nós podemos ser parceiros. Eu fiz então uma representação ao Ministério Público, pedi à Câmara para que montasse uma comissão provisória para acompanhar esse caso, requerir a Prefeitura que ajude a fiscalizar, para que nós possamos coibir esse comércio ilegal de aluguel e de venda dessas casas por parte de pessoas oportunistas. Como o senhor citou aí, os sites, então, provas são palpáveis, né? Eu tenho prova palpável. As pessoas nos denunciam, nos procuram e eu estou buscando solução e atender a comunidade que nos aciona. Que bom, vereador. Deixa eu te falar, o nosso programa já chegou ao fim. Que pena. É uma pena. Mas a gente volta com esse assunto na próxima oportunidade, já fica aberto aí a agenda para o mês de junho, né? Conforme a sua disponibilidade, nós agradecemos muito a sua participação. A minha disponibilidade é total, a minha responsabilidade é poder estar aqui trabalhando e prestando conta. Agradeço você mais uma vez e a todos que nos ouvem pela oportunidade de prestar conta do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. É um assunto muito importante, é uma pena que a gente tem que acabar com o programa agora, mas voltamos sim. Muito obrigado e agradecemos a você também, telespectador. Obrigado. Obrigado.